Nesse vídeo eu trago duas configurações bem curiosas que a TCL implementou na atualização dela E eu quero trazer essas duas configurações aqui pra vocês Na minha opinião, ela é inútil, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês isso no decorrer do vídeo Tá interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal E dá uma chinelada no like pra fortalecer a amizade A TCL lançou uma nova atualização pra TV e chegou nessa atualização Duas configurações bastante duvidosas que eu prefiro mostrar pra vocês na prática Pra vocês entenderem melhor do que se trata Eu vou deixar pra falar um pouco mais sobre essas configurações inútil no final do vídeo, tá certo? Então vem comigo ver agora pra vocês entenderem o que se tratam essas configurações Então meus amigos, estou com a minha TV aqui, certo? E eu quero mostrar pra vocês É uma função extremamente inútil que a TCL criou, tá? Mas eu preciso saber dos seus comentários aqui embaixo na descrição do vídeo Pra saber se talvez você tenha gostado dessa configuração, ok? Então pra gente conhecer ela é o seguinte Você vai vir aqui nas suas configurações Clica aqui nas suas configurações Pode clicar mesmo, não tem problema nenhum Você vai descer aqui e vai procurar pela aba de sistema, certo? Em sistema, você vai descer aqui, ó E você vai encontrar essa configuração aqui, ó TCL Care Mas o que é TCL Care, Rubem? Deixa eu explicar pra você Aqui tem o audiometria Ela é pra se adaptar ao que você ouve, entendeu? É basicamente isso Ou seja, é pra adaptar a TV ao que você está ouvindo no momento Se você for um pouco meio surdo Ou você estiver escutando demais Enfim, é nesse sentido aí, entendeu? E nessa parte aqui, meu Deus do céu Aqui é pra falar O significado de cada um botão desse controle, tá certo? É isso Mas vamos fazer um teste primeiramente da audiometria Pra vocês entenderem melhor E saber do que se trata essa configuração, certo? Vamos lá Vou clicar aqui Vou habilitar, certo? E aí, olha só Aqui ele fala o seguinte Certifique-se de estar em um ambiente silencioso Ao fazer o teste Certifique-se de ficar a seis pés de distância da TV E o relatório final será baseado no resultado do seu teste, tá certo? Então, vamos lá fazer esse teste, né? Cliquei aqui em iniciar Ele tá tocando um somzinho bem baixinho, tá? Olha só A minha TV está no volume 20 Eu tô conseguindo ouvir Eu não sei se você consegue ouvir Por conta da gravação, tá? E o ambiente em si Eu vou dar um próximo Não tô ouvindo isso daqui Eu vou aumentar Você pode aumentar, tá? Aumentar e diminuir Ó, você consegue escutar melhor? Ó Vou dar um próximo Consegue ouvir? Consegue ouvir? Consegue ouvir? Consegue ouvir? Consegue ouvir? Consegue ouvir? E esse foi o relatório Agora, olha só Resultado de teste de audição severamente danificado Seu nível médio de audição Aqui ele tá explicando, mostrando pra mim Que a minha audição tá péssima, tá? Olha só, rapaziada Como foi que fez isso, ó Entendeu? Eu quero que vocês testem ainda no TV de vocês E quero que vocês comentem isso aqui pra mim, tá certo? É que mostrou a estatística Mais ou menos do que se trata, tá certo? Bom, eu não vou salvar porque, né Como isso aqui foi um teste Pra fazer em vídeo aqui pra você Nesse caso pra você entender melhor Então fica basicamente dessa forma aqui, certo? Outra função inútil, rapaziada Que eu acho É essa função aqui, ó Guia remoto, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Olha só A voz de conversão de texto em fala Na TV não contém idioma atual Por favor, ele pede pra baixar o idioma Ou seja, a gente clica aqui, ok E aí a gente vai escolher nosso português Pronto, achei aqui português Brasil E tem a síntese de voz Que é a mulher, né? Vamos usar a fala Vou botar na do homem Este é um exemplo de síntese de voz em português Este é um exemplo de síntese de voz em português Pronto, eu vou deixar na voz dela Vou voltar tudinho agora, certo? Tô voltando aqui tudo Vou clicar aqui de novo em guia remoto Pra acabei fechando Olha só Agora você entrou no guia remoto da TV TCL Guia remoto da TV Agora você entrou no guia remoto da TCL TV Pressione qualquer botão para iniciar Entendeu? Entendeu agora? Aí, ou seja Qualquer botão que você Talvez não saiba, não conheça Por exemplo Vou apertar isso aqui Tá vendo? Ou seja, ela vai descrever Todas as funções de cada botão Desse controle aqui, certo? E pra você sair É só ficar apertando e segurando Até sair Você tem certeza de que deseja sair do guia remoto da TV? Sim, eu tenho Pronto, essas configurações aqui eu encontrei Nessa atualização aqui Deixa eu mostrar pra você A V496, certo? Então, se você tem a sua TV Tá atualizada e você não encontrou essa reconfiguração Pode ter certeza que ela você vai encontrar nessa atualização aqui, tá certo? E aí rapaziada, você viu que essas configurações foram bem duvidosas? Bom, esse teste auditivo aí eu pude analisar, beleza Ele mostra assim, ele faz uma análise Inclusive, ela é quase um doutor nesse caso Ele já dá um diagnóstico pra você se você está ouvindo bem ou não, certo? Mas aí, o que acontece? Quando você salva essa configuração Ele vai aplicar esse teste auditivo que ele fez pra você Na sua TV Ou seja, o som da sua TV vai ficar alterado O grave pode ficar mais agudo O agudo pode ficar mais grave Ou pode ficar mais eco, menos eco Enfim, vai ficar de acordo aí com o teste que você fez Na configuração do teste auditivo da TCL Care, certo? Mas eu não gostei, tá certo? Eu fiz aqui, experimentei assistindo TV aberta e alguns streamings E eu não gostei, tá certo? Ficou bem ruim a qualidade do som da minha TV E eu não gostei muito não Eu fui lá, desativei e prefiro deixar assim mesmo, tá certo? E a outra configuração que é pra saber aí os botões do controle É caso você tenha um tio ou um avô Que não tenha tanto conhecimento assim E deseja apenas ter um tutorial Pra entender melhor do que se trata o controle, certo? Então eu acho que é bem interessante nessa parte aí Mas pra mim eu achei inútil Não precisava Poderia implementar duas configurações bem melhores Entendendo? Pra deixar a TV um pouco mais própria, entendeu? É basicamente isso, tá certo? Então rapaziada, o vídeo foi esse Deixa seu comentário Que eu tô bastante curioso Pra saber seu ponto de vista sobre isso Exatamente Então não vai embora desse vídeo Se deixar seu comentário, beleza? Eu tô aguardando pelo seu comentário Que eu quero saber aí o seu ponto de vista sobre isso E eu te vejo no próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti